Mas e se eu não reduzir o ABS da minha equipe? O que acontece? Reflita comigo no seguinte. Todo modelo de negócio, claro que, principalmente dentro de uma central de atendimento, precisa de pessoas. Por quê? Porque a composição de uma meta, ela parte da somatória da quantidade de pessoas que esta operação tem. Então, supondo que essa operação tem lá meia dúzia, oito líderes, e para cada um desses líderes existe uma média de 20 a 25 liderados. A soma de todos esses liderados, de cada um dos seus pares e os teus, compõe o resultado total da operação. E aí o que acontece? Quando você tem ausências na sua equipe, aquela meta pode ser comprometida. Então, quando você tem faltas na equipe, você precisa pensar imediatamente em contingências, ou seja, em ações que possam suprir, de certa forma, essas ausências. Porque fica muito fácil quando você faz pela quantidade de horas. Pensa que você tem pessoas na sua equipe que trabalham ali em torno de seis horas, seis horas e vinte. Dentro das centrais de atendimento, normalmente a carga horária são seis horas e vinte. E aí, supondo que você tenha vinte pessoas na sua equipe, o que você faz? Você pega essas horas e multiplica, tão simples quanto isso, pela quantidade de pessoas que você tem dentro da equipe. Esse montante de horas é o que você tem como responsabilidade para garantir todos os dias. Então, quando você tem atrasos recorrentes, quando você tem pessoas na sua equipe que estouram pausas, quando você tem ausências, sejam elas justificadas, ou seja, com entrega de atestados médicos, declarações médicas, ou quando são faltas injustificadas, isso vai prejudicar absurdamente a sua entrega de meta. Você vai precisar de esforços muito maiores para você entregar algo que, se todos estivessem vindo trabalhar, você entregaria com muito mais fôlego. Sabe por quê? Quando a sua empresa estabelece as metas, já existe uma margem de perda. Já esperando que, como você lidera a gente, eventualidades podem acontecer. Então, ninguém está dizendo aqui que as pessoas precisam trabalhar doentes, que faltas não podem acontecer. Pode até acontecer, inclusive, de um ou outro liderado seu não ter necessariamente uma declaração médica, mas no meio do percurso acontecer uma eventualidade, ou de repente alguém da família adoeceu, é uma pessoa de primeiro grau, é algum parentesco próximo, e essa pessoa, de fato, não pode ir trabalhar naquele dia. E aí, o que você vai analisar? O mérito que essa pessoa tem. Mas esse é um tema para um outro papo reto. Aqui, a gente vai falar, então, das faltas. E aí, a empresa, ela já estabelece uma margem. É por isso que a sua meta de absenteísmo, eu não diria nem meta, é uma tolerância que a empresa te dá de 4%, 5%, 6%. Essa composição depende muito da média das operações da empresa que você trabalha. Então, ela pode variar de empresa para empresa. O fato é o seguinte, se você ultrapassar essa tolerância, automaticamente você estará prejudicando, não só os resultados da sua equipe, mas da operação como um todo. Olha a responsabilidade que você, como líder, tem. E aí, por que tudo isso acontece? Pode ter certeza, você está distante das pessoas da sua equipe. Elas não te enxergam como um líder próximo que, muitas vezes, antes de faltar, ou ela vai te dar uma satisfação, ou ela vai te procurar para negociar algo, ou vir num turno diferente do dela, naquele dia que ela tiver ali um compromisso, uma eventualidade que acontecer. Olha, aconteceu uma eventualidade, eu preciso levar minha mãe no hospital, tem como eu ir trabalhar na parte da tarde. Normalmente, os liderados que se sentem acolhidos pelo seu líder, dificilmente ele vai faltar sem qualquer justificativa, ou simplesmente apresentando atestados médicos como desculpa para não vir trabalhar. Porque acontece, viu? E não é pouco, não. Dito tudo isso, é muito importante você saber que, se você não tiver ações muito efetivas em relação às faltas que você tem na equipe, certamente os seus dias não serão leves. Se você acompanha os meus conteúdos, você sabe que eu tenho um outro programa que eu chamo de Papo de Líder, onde eu reúno líderes, e a gente troca ideias e conversa ali sobre assuntos dos mais variados, sempre voltado aos líderes de equipe, e com foco na sua promoção, a partir do engajamento da sua equipe. E aí, em uma dessas minhas conversas, em um desses meus papos de líderes, eu conversei com o William sobre absenteísmo. Ele reduziu drasticamente o absenteísmo da equipe dele, fazendo ações muito simples, que você pode implementar aí no seu dia a dia. Escuta só do William a dica que ele passou ali naquele Papo de Líder. E aí, eu fiquei cinco meses à frente dessa equipe, recebi ela com 20% de ABS, e entreguei, passei o bastão para o outro supervisor, uma equipe com ABS de 0,75%. Que sensacional! E aí, Nais, qual foi a sacada? É isso que eu ia te perguntar, né? Porque não é sorte! Não! Foi a sacada. Lidar com a questão, às vezes, não é nem a pressão, Nais. A pressão do dia a dia, eles até entendem. Tem que bater nível de serviço, tem que bater venda, tem que bater resultado. A grande questão do call center, às vezes, o operador ainda não tem um feeling, e o líder não explica. A gente só se sustenta com resultado. E quando a gente fala se sustenta, o profissional, ele é reconhecido pelo trabalho dele, pelo resultado dele, aonde ele chegou, pelos méritos. E aí, eu fiz com que cada operador entendesse qual era o lugar dele ali dentro, independente da liderança. Se o líder não conheceu o operador, Nais, ele não consegue fazer o tão famoso poder de persuasão. Ele não consegue incentivar o cara a chegar a algum lugar, a querer crescer, a querer ser alguém dentro da companhia. Isso que você falou é muito verdade. E o Will, assim, tem um ponto que é um ponto-chave. O como falar. Porque você pode pegar qualquer líder, por exemplo, para seguir a mesma linha que você seguiu, e que não vai ter o mesmo efeito. Porque o como você fala com as pessoas, o como você vai conduzir a ação, o demonstrar esse grau de importância que você colocou, realmente faz toda a diferença. é um ponto jovem do atender, Eu acho isso. O que é isso,